Esse é o limoeiro com dois anos e meio Aí eu coloquei uma estaca aqui para ele subir na vertical e coloquei a copa dele aqui em cima Hoje eu vou modelar esse pé de limão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim ficou o limoeiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal E como plantar Basta samear A semente de limão rosa Quem não conhece limão rosa Coloca a foto aí para a gente ver Com um mês E depois quando tiver com dois palmos de altura Já pode plantar na terra E aí E aí E aí Obrigado.